Sou o homem da cidade Chego de carrão, mostro o bolso e ganho o seu coração Sou tal caipira que o Danfino falou Não escondo a questão, a moça é dona do meu coração Ele acha que o dinheiro compra o amor Mas se fosse fácil assim, a moça nem olhava para mim Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém Na pauta insiste, mas no fim das contas a moça desiste Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém Na pauta insiste, mas no fim das contas a moça desiste Joga essa mão pro Z! Vou fazer de tudo um pouco, já estou ficando louco de desejo Puso o terno e a gravata, falei com seus pais, mas deu em nada O caipira dá um tempo desse jeito Não aguento a insistência Só por causa de você Ela não decide o que vai ser Grafinha no nosso caso não tem solução Ela gosta de cowboy, moto-esport e pinta de herói Você lá no meu cavalo Que miseradez Em seu lugar ia também Busca de quem sobe e queira bem Joga pra cima! Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste Agora! Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste Agora, enquanto a gente briga por alguém A gente briga sem ninguém A sua vez disse que vai com ninguém a volta da moça Enquanto a gente briga por alguém A gente briga sem ninguém Na pronta existe mais dúvidas, contas a moça desiste Na pronta existe mais dúvidas, contas a moça desiste A CIDADE NO BRASIL